Começam nesta segunda-feira, dia 30 de maio, as inscrições para a segunda etapa do SISU de 2016. De acordo com o Ministério da Educação, serão mais de 56 mil vagas em 65 universidades, instituições públicas de ensino superior em todo o país. Esse número parece que é 1,5% maior do que o número de vagas ofertadas no ano passado, na segunda etapa do SISU. Eu estou com dois candidatos, eles vão se inscrever para o SISU a partir desta segunda-feira. Eles estão prestando vestibulagem, vão fazer o Enem de 2016, mas como fizeram o Enem de 2015, vão se candidatar então no SISU nessa segunda etapa. Uma delas, uma dessas pessoas, é a Camila. Camila, você vai fazer inscrição, né? Para que curso? Eu vou fazer para Medicina. E o que você espera? Ah, eu espero que eu faça isso. Que surja uma vaga numa localidade muito boa, que eu tenho realmente interesse de ir e que realmente vai me satisfazer. Agora, nesse mês do meio do ano, é uma boa oportunidade. Quais são os seus estados de interesse? Então, os meus estados de interesse são principalmente Minas e Rio. Agora, você não tem para Brasília nessa segunda etapa? Não, no segundo semestre só tem para outras localidades. Brasília só abre o vestibular tradicional da UNB, agora no meio do ano. Agora, o mesmo foco concorrente da Camila é o Luiz Felipe. Ele terminou o ensino médio em 2015 e você fez o Enem também. Isso. E por isso você pode se candidatar. Aham, exatamente. Quais são as suas preferências do SISU? O meu é parecido com a Camila, também em Rio e Minas, que é um dos estados que eu tenho mais familiares. Então, seria uma boa oportunidade para eu morar nesses lugares. Na primeira etapa do SISU você se inscreveu? Como eu não tinha nome para passar nos lugares que eu queria, eu me preferi não se inscrever. E agora, olha, eles estão estudando bastante e vão se inscrever. Se você também tem interesse em se candidatar a uma dessas 56 mil vagas, basta entrar no site do SISU ou do Ministério da Educação. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de junho. Agora, é importante, é necessário ter prestado a prova do Enem de 2015 e não ter tirado nota zero na prova de redação. De Brasília, Daniela Almeida.